Justin Bieber, Justin Timberlake, nomes importantes da música pop atual e que servem de referência para muita gente. Até mesmo para um cantor da Coreia do Sul. Somebody to love, que ainda bomba por aqui na voz de Justin Bieber. A esquecida Sexy Back de outro Justin, o Timberlake, foi o começo de tudo. Os dois já lideraram as paradas nas rádios, lojas, internet, mas vão ficar para trás depois dessa. Seandri é o cara. Regresso da boy band Big Bang, o sul-coreaninho fez um clipe à la R&B. Só que descobrimos algumas semelhanças com o power trio Usher Timber Bieber. Seandri não entra na discussão, mas também não desmente nada. VVIP já está no ranking dos virais da rede, faz as festas das rádios da Coreia e faz a fama nos estates. Justin Bieber e Justin Timberlake, se cuidem. Tchau. 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 Tchau.